Fala galera, aqui é o Shine, sejam todos muito bem-vindos ao vídeo número 500 do canal. Cara, esses especiais estão me quebrando, confesso, porque antigamente eu podia fazer um especial que demorava em média 6, 7 meses pra acontecer, porque era um canal de jogos, então o conteúdo demorava mais a sair e ficava mais espaçado, não tinha vídeos diários, porque o foco nunca foi no YouTube no início, né? Com o tempo acabou se tornando, então agora eu faço um canal de react com vídeos diários, 2, 3 meses já tá saindo, o ritmo tá frenético e eu tô tendo que me virar pra tentar trazer algo diferente, e vai chegando num ponto que pode ser até um pouco repetitivo, confesso, por mais que sempre chegue gente nova que eu nunca vi os anteriores, fica um pouco, então eu tava até pensando em dar uma parada, mas eu me lembrei de algo que eu nunca fiz aí, se da última vez no especial de 400 eu fiz curiosidades sobre mim, dessa vez eu deixei vocês decidirem, perguntar coisas pra mim, pra eu responder, e fazer isso aqui com Shine Responde, um quadro que pode voltar daqui a 100 vídeos, olha só, e aí teremos mais inscritos no canal, que vão poder perguntar também, e assim por diante, eu acho que funciona melhor dessa forma, inclusive, porque eu não tenho como se tornar repetitivo, já não seria as mesmas respostas, entende? Então por isso que eu estou aqui, né, pedi pra vocês, sabe, já tem algum tempo, tá, mandaram perguntas, né, não tive tantas perguntas, mas deve ter o suficiente pra entregar um vídeo completo, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui, este especial, antes de tudo, deixa o like pra ajudar, se inscreve no canal, velho, tamo aí chegando em 1100 inscritos, cara, que absurdo, começando em 2022 com uma voando, muito obrigado, na moral, isso ajuda pra caralho, e dito isso, vamos aqui olhar as perguntinhas, eu vou fazer aparecer provavelmente aí embaixo, no canto, eu não sei o que vai ficar na edição, beleza? Vamos ler aqui as perguntas enquanto eu respondo, vamos lá, a primeira pergunta, né, chegou através do Giant Letty, eu acho que é assim que escreve o nick dele, ele me perguntou qual é a minha franquia favorita de filmes, né, é muito legal esse tipo de pergunta, porque o canal acabou indo numa área que eu não esperava, mas que eu goste pra caramba, que é a área de animes, né, eu tornei um canal de anime, então 99% de quem me seguiu tá aqui por conta disso, mas eu não falo só de anime, né, eu tenho outros tipos de assuntos que eu curto muito, filmes é um deles, principalmente de jogos, mas é sempre bom falar sobre outras coisas além de anime no canal, e esse daqui é uma oportunidade, correto? Então, a minha franquia favorita de filmes sempre foi, e provavelmente sempre será a Star Wars, amo com todo o meu coração a franquia, amo demais, não obviamente todos os filmes, acho que decepcionei um pouco com a Disney, né, porque por mais que eu tenha gostado do primeiro filme, e gostado também no segundo, que já é algo que divide muito opiniões da galera, acho que eu não curti o andamento de como foi planejado e algumas decisões que eles acabaram tomando, por exemplo, eu não cheguei nem a ver o nono episódio até hoje, tamanho foi o massacre da parada e fiquei até com medo, agora eu não vi muitos outros conteúdos que a Disney trouxe, né, do universo expandido da obra agora, por mais que seja algo natural que eu vá ver com o tempo, né, eu tô voltando a me animar com alguma notícia ou outra da franquia, eu acho que vai demorar um pouco, eu tô um pouco decepcionado com a direção que se tomou, mas ainda guardo com carinho, muito carinho a franquia e seus filmes, seus jogos, suas animações maravilhosas, que compõem esse universo incrível que Star Wars é, recomendo que assistam vocês, por mais que teve uma cagada ou outra, qual obra que não tem, né, não é perfeito, tá ligado, acontece, eu tento tirar a melhor parte, escolhi as partes que vem da memória e vidro que segue, beleza? Então, respondendo a primeira pergunta, posso até acrescentar alguns aqui, de franquias que eu também amo demais, a DC Comics, por exemplo, acho que chegaria esse segundo ali, amo demais a DC também, não tem como falar que eu não gosto da Marvel, né, eu gosto também da Marvel, mas eu sou DC, né, que é, eu sou mais DC do que Marvel, e obviamente, não tem como deixar de fora a Senhor dos Anéis, que é outra franquia que eu amo demais, outra é a Matrix, e tem, tem um monte de franquia que não vale a pena ficar citando, senão esse vídeo vai ter 40 minutos, e não é o propósito. Vamos pra segunda pergunta, Brunin Akk, ele veio aqui com uma pergunta que vai voltar agora de novo pro público do canal, que são os animes, top 3 animes que mais ama e top 3 animes que mais odeia, véi, é um negócio complicado, complexo, e depende muito de uma única coisa exclusiva aqui, meu humor, simples assim, valeu, eu não sou o tipo de cara que crava pra sempre algo, que deveria ser assim, véi, quanto mais tempo você vive, mais tempo passa, e você vai ficando mais velho, ficando mais maduro, muita coisa muda na sua cabeça, você não é a mesma pessoa que era de 5 anos atrás, nem a que era de 10, é normal, pelo menos deveria ser assim, né, muita gente fica preso num ciclo eterno da mesma idade, aí ser complicado. Agora, eu tenho como falar, olhando aqui, uma ótica, que eu já falei até em outros vídeos, você quer que eu considere Pokémon ou não? Porque se eu considero Pokémon, eu posso botar ele em primeiro em ambas, tanto que eu mais amo, quanto mais odeio. É, exatamente, esse é o melhor sentimento que eu posso traduzir do que eu sinto pela franquia de Pokémon. E falar de Pokémon é um negócio complexo pra mim, porque muitas emoções misturadas acontecem, não tenho o que dizer, amo demais, primeiro anime que já vi. Foi onde me introduziu o mundo, o universo Pokémon, que amo demais até hoje, por mais que eu seja tão decepcionado quanto eu amo essa porra. É como a franquia acabou se tornando, véi, quem assiste Pokémon até hoje sabe o que eu tô falando. Sem ser fanboy, obviamente, você tem uma história que não avança nunca. Os avanços que a gente tem, chorado, é muito capado, dá um passo pra frente e volta dois. É assim que o Pokémon anda há muito tempo, tá ligado? Eu não quero me estender muito nisso, porque senão esse vídeo vai tomar outras proporções, e eu não quero isso. Eu posso dizer, pra finalizar isso daqui, o meu top 3, considerando, vai ser Pokémon em primeiro sempre, tanto como melhor, como como pior. Agora, tem um top 3 que não é fixo, porque sempre pode mudar, dependendo de animes que eu tô assistindo, por exemplo, Monster, eu acho que vai entrar no meu top 10, logo logo. Então, você vai mudar, dependendo ou do meu humor, ou de algum nome novo que eu ver, certo? Atualmente, eu posso dizer, o primeiro, excluindo Pokémon, é o One Piece, seguido de Dragon Ball, e aí eu considero a franquia toda, tanto o clássico, quanto o Z, quanto o Super e o GT, sem distinção, tudo junto, porque ele é tudo Dragon Ball, correto? E pra terminar, olha só o terceiro colocado, Madoka Magic. Esse é meu top 3 atual, de melhores animes que eu gosto. Agora, vamos pro dos 3 que eu detesto, atualmente. Aí você me fala, Chine, você já repetiu diversos animes ao longo desses anos que o canal tá aí, e você conheceu diversos animes também horrorosos, que você não viu, mas por meio de outros vídeos. Dito isso, você vai falar o quê? Vai meter o louco que Naruto é primeiro? Vou, vou meter o Naruto em primeiro, Naruto Shippuden, é o animes que eu mais detesto, com toda a tranquilidade no mundo, porque essa lista aqui é, quando eu falo a parte negativa, são as decepções, as coisas que mais me decepcionaram na vida. Por isso que Pokémon tá ali, em primeiro também. Chegando Pokémon, Naruto Shippuden. Foi, é, sempre será uma decepção pra mim. Eu nunca vou superar isso, provavelmente. Seguido, provavelmente, nunca vou ter nenhum tão perto, né? Porque, além de Pokémon e Naruto, são coisas que me decepcionaram, tá? Talvez se o One Piece tiver um final horroroso aí, seria, né, próximo a isso. De segundo lugar, acho que eu posso botar Shinkin no Kyuji, ou Attack on Taiko, chame o que você quiser. E em terceiro lugar, Tokugul. Acho que são os top 3 piores animes pra mim. E vamos na terceira pergunta, que é literalmente a penúltipla, mas olha só quanto já rendeu, com apenas 4 perguntas. Ele já falou, já que tá perdendo perguntas em especial, eu tomo um questionamento. Se Mihawk é o melhor espadachim entre todos, e o Zoro em um ano feriu Kaido, que é um Yonko, logo, mais forte até onde ele sabe, né? E é um Yonko, eu sei também. Então o Mihawk seria mais forte, e os Yonko, os Yonko, os Yomirantes? A resposta, primeiramente, é apenas Oda, né? Oda pode dizer. Creio eu, como é uma suposição aqui, que sim, Mihawk poder ter técnicas de combate absurdo ao ponto de ele se tornar o melhor espadachim, e isso inclui também entre Shanks, que é um espadachim também, e é um Yonko. Então o nível do Mihawk é a cena do normal, um Shishibukai. É porque o bridge dele nunca foi dominar Marius, caralho. Ele tem um objetivo totalmente diferente. Mas ele tem, com certeza, o nível de um Yonko. Por isso que ele pegou ali como um Shishibukai por um tempo, porque ele tava cansado de ser perseguido, queria ficar suave, de boa, né? Tá vivendo o castelo dele lá e tal. Agora, a gente não sabe o que vai acontecer. Ele tá empolgado de novo. Isso é um fato. Então, cena dos próximos capítulos, pra descobrir mais sobre Dráculo e Mihawk. E por fim, chegamos aqui, eu creio eu, a última pergunta do vídeo, né? A Gisele nos trouxe aqui. Qual é o seu nem preferido? Já respondi essa, que é o Pokémon One Piece, atualmente. Dependendo de qual lista eu estiver usando, né? Qual nem o que eu mais odeia? Também. E por último, se eu já assisti Baki ou Kengan Ashura? Respondendo aqui, não, não assisti nenhum dos dois títulos em questão. Baki, eu tenho certa curiosidade por ser algo que vem saindo bastante rap no meio, né, do YouTube. Muita gente que eu curto o trabalho que tá fazendo, faz com que eu não tenha trago pro canal. Então, é natural que a curiosidade apareça sobre isso. O que vocês acham? Vale a pena assistir Baki? Pelo que ela descreve aqui, tanto de um quanto de outro, né? Parece algo tão bizarro quanto o Jojo. E eu gosto de bizarris, entende? Então, me parece que seria, sei lá, um anime full porrada, né? De boxe, não sei. De luta, arte marcial, básica mesmo, assim, superpoder. Só com força bruta. Só que bem, bem, bem louco. Bem bizarro. Eu acho que é isso que ela tentou traduzir no comentário. E espero que tenha sido sanada dessas dúvidas. Caso vocês queiram mandar mais dúvidas, mande aí nos comentários desse vídeo, que já vou preparando já o próximo, né? O especial vai demorar um tempo mais, obviamente. Então, até o vídeo dos 600, no caso. Mas, até lá, deve acumular bastante coisa. Eu vou ir anotando para o próximo vídeo ter mais tempo do que esse daqui teve. Beleza? Então, muito obrigado por assistir até aqui. Muito obrigado pelo apoio durante esses 500 vídeos. Você será sempre bem-vindo aqui no canal. Enquanto você estiver com vontade de assistir, tamo aí tentando entreter, beleza? Muito obrigado pelo apoio, pessoal. Deixa um like novamente pra ajudar e se inscreve. Até a próxima, pessoal. Falou. Ah! Não se esqueça de ir na comunidade, que eu fiz uma nova enquete lá, com os quatro próximos vídeos que vão sair. Então, votem lá pra decidir, beleza? Agora sim, falou. Tchau, tchau.